Olá família Fogo Prateado, tudo bom? Vamos a mais um videozinho sobre plantas, tá? Dei seu likezinho, tá? Se eu gostei, se eu ok, se inscreva no nosso canal, avisa para os amigos, com os parentes, tá? Vamos dar aí uma incrementada aí no canal, para mim poder fazer mais vídeos, né? Se me animar, poxa e tal, fica... Eu gosto de passar conhecimentos, não foi à toa que eu escrevi meus livros. Hoje nós vamos falar sobre o alecrim. Eu não tenho alecrim aqui para mostrar, mas eu creio que muitos conhecem alecrim. Quem não conhece, dá uma olhadinha lá na internet, que vai mostrar. O alecrim tem um cheiro maravilhoso, maravilhoso. Com tempero, para você botar no frango, hum, que espetáculo, nossa! Ai, vamos lá. Usado em encantamentos de proteção, para ajudar nos estudos. Gente, é muito bom, muito bom. Então, clareia a mente, ajuda nos estudos. Quem está estudando para uma prova, né? Seja lá qual for, nos sacolões da vida, nos hortifrutis, tem alecrim para vender. Geralmente fica no cantinho, junto com a ruda, alecrim, manjericão. Então, tem alecrim. Compra um punhado daquele alecrim, deve estar 1,50, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é 1,48. E deixa do lado e vai, cheira ele, sente o aroma, estuda. Ele clareia a mente, ele ajuda você a estudar. Ele não faz tudo sozinho, você tem que estudar, tá? Mas ele faz você lembrar, te ajuda a entender. E alecrim é muito bom. Lavar as mãos com chá de alecrim, substitui um banho de purificação. Tá, você não vai ficar fazendo chá eternamente para lavar a mão, né? O ideal é você fazer um banho. Não está com tempo? Faz um chá de alecrim, vende-se alecrim seco também. Nessas casas que vende condimentos a varejo, vende alecrim. Você pode comprar ele seco. Faz um chá e lava as mãos ali, ó. Você lava pedindo proteção, abertura de caminho, vai pedindo tudo. Beba um chá de alecrim antes de fazer um exame ou uma entrevista para ter a mente alerta. Muito bom. Estuda, vai fazer a prova? Faz um chazinho de alecrim. Faz muito forte não, né? Faz um chá de alecrim, bebe e vai. Você vai se sentir mais calmo, mais alerta, vai entender melhor as coisas. Alecrim é muito bom para os estudos, gente. É a planta-chave da falta da autoestima e aumenta a capacidade de aprendizado, ativando o mental e o racional. Erva da juventude eterna, do amor, da amizade e da alegria de viver. O chá de alecrim é ótimo para trazer o ânimo de volta e combater a depressão. Está ligado à fidelidade, ao amor, lembranças felizes. Então, a pessoa que está com depressão, quando toma o banho, o chá, ela se sente melhor. Ela consegue entender melhor as coisas. Coloque um galho sobre o travesseiro para evitar os pesadelos. Coloque um ramo de alecrim debaixo do travesseiro da pessoa amada para ela sonhar com você. Ah, que lindo! O banho de alecrim devolve o frescor e a vitalidade, além de purificar a aura. Antes de consultar um oráculo, umas cartas, búzio, tarô, seja lá o que for, runas. Antes de consultar um oráculo, queime folhas de alecrim seca e aspire a fumaça. E verá que a leitura virá mais clara e a intuição estará mais ativada. Ou cheire a erva fresca. Isso é para quem vai abrir o baralho, não é o consulente. O defumador com alecrim age como defesa contra o mal. Retira inveja, olho gordo, protege contra magias, retira larvas astrais. Gente, façam defumador de alecrim. Nos banhos, o alecrim também equilibra o emocional, ajuda a perdoar as mágoas e restitui imediatamente a energia perdida. Usado como escaldapé, tira todas as energias acumuladas durante o dia. Um chazinho bem quentinho de alecrim, coloca numa bacia, enfia o pé dentro até esfriar e vai dormir. Oh, que delícia! Ajuda na recuperação e tratamento de doenças, atrai a falange dos caboclos. Entidades maravilhosas. O cheiro do alecrim mantém a pessoa alegre. É um símbolo da amizade. Queimando o seu caule, purifica de forma acentuada o ambiente onde se encontram pessoas doentes. Ajuda as crianças com estrutura emocional em desarmonia e atura nos desconfiados, nos que não acreditam em si mesmo, nos que não têm coragem de se lançarem em novos projetos. É a erva da coragem. A erva quinada também é usada para lavagem de contas. A lavagem das guias, de quem tem suas guias. É muito bom usar alecrim. Alecrim quinado, ele é muito difícil. Você quina ele assim, dentro da água e coloca as contas ali dentro. É muito bom também. Gente, alecrim é uma erva fabulosa. Serve para banho, para chá, para escaldapé, para tempero, para tudo. É magnífica. Ah, sim. Isso aqui é rapidinho. Falar sobre a bergamota. Quem sabe o que é bergamota? Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Em alguns lugares do país se chama bergamota. Mas aqui no Rio de Janeiro se chama tangerina. Tangerina. Possui um enorme poder de quebrar feitiços. Há vários modos pelos quais a tangerina pode ser empregada para que a pessoa se veja livre de feiticeiros ou para que ela faça retornar aos feiticeiros o que lhe enviaram. Energiza os feitiços para dinheiro. Diz que quando se esfrega óleo óleo de bergamota ou óleo de tangerina nas moedas antes de gastá-la elas retornam a quem procedeu. mas tem um jeito de vocês fazerem óleo de tangerina sem ter que gastar muito dinheiro. Compra tangerina come tangerina e a casca da tangerina você dobra ela assim que ela solta o óleo. então você passa as suas moedas na casca assim amassada você aperta a casca e passa as moedas óleo mais puro que esse de tangerina eu não conheço. Óleo para sucesso e negócios anotem três gotas de óleo de bergamota uma gota de óleo de manjericão também conhecido como basílico uma gota de óleo de patiulhi e uma pitadinha de canela em pó você vai misturar esse óleozinho todinho uma gota de esgoto você faz até na palma da mão tá então se você quiser fazer maior quantidade é só dobrar a quantidade tá você vai esfregar na mão esfregar nos seus cartões de crédito de débito na sua bolsa deixa tudo com um cheirinho maravilhoso que misturando tudo aqui deve ficar fabuloso tá então você vai passar na mão na carteira de trabalho para arrumar um dinheiro um trabalho né um trabalho não emprego nunca peça um trabalho peça um emprego então passa na sua na capa da sua carteira de trabalho para você arrumar um bom emprego tá passa nos seus cartões de crédito de débito passa que é muito bom ele atrai sucesso e negócios atraindo sucesso e negócios você atrai o que? faz o óleo gente essa aqui você vai nessas lojas de produtos naturais que vêm de essência e você compra você compra o vidrinho a 4,50 com as essências lá tem essência de tudo né e é só dobrar a quantidade por exemplo vou ensinar em três gotas de óleo de bergamota você pega aquela colherzinha de chá e você pinga ali porque essas licenças vem em gota você coloca três colheres de chá do óleo de bergamota uma gota de óleo de manjericão ou basílico você põe uma colher de chá de óleo de manjericão ou basílico uma gota de óleo de patchouli uma colher de chá de óleo de patchouli e uma pitada de canela em pó aí você põe uma pitadinha maior de canela em pó assim aí você faz num frasquinho pronto e é até bom deixar curtindo que fica mais gostoso ainda fica mais cheiroso mais forte é assim que eu faço meus olhos dobrando todas as receitas que eu encontro gente muita sorte bons negócios pra quem não tem seu trabalho seu emprego que encontre o emprego dos sonhos tá que consiga trabalhar naquilo que vocês gostam porque eu sei que muitos trabalham no que tem porque precisa trabalhar porque tem contas a pagar então eu desejo que todos trabalhem naquilo que gostam naquilo que amam tá bom muito axé muita sorte muita prosperidade pra todos 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 de coração tá deem seu likezinho se inscrevam no nosso canal e até a próxima tá bom beijos tchau 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 tchau